Os primeiros tempos de colonização, além de manter em movimento a indústria açucareira, no Brasil colonial, carroças e carruagem ficou restrito apenas ao meio rural. Em Parnaíba, ainda na década de 80, uma família surgiu com o trabalho de construção e restauração de carroças. Até o ano 2000, tudo bem, essa tradição familiar era atração na região. O meu pai trabalhava nessa área, e eu pequena, mas já uma mocinha, né? Aí, os meus irmãos todos pequenininhos, aí eu procurava ajudar ele. Eu fazia o fogo, para fazer a dobragem das molas, os parafusos, tudo era no fogo. Hoje tem a facilidade, compra tudo já feitinho, e não, naquele tempo tinha que ralar. Aí, a minha parte era soprar o fôlego, para dobrar as molas e os parafusos. Aí, veio de lá para cá, aí ele, meu pai, não trabalhou mais muito, né? Na área das carroças, porque ele sentiu problema, né? Aí, ele parou mais um pouco. Aí, eu já grande, já, aí agora nessa, no ano de 2004, eu armei esse rapaz. Aí, convidei ele para a gente tocar o negócio para frente, né? Aí, ele disse assim, será uma boa ideia? Eu disse, é, é uma boa ideia. Aí, a gente se juntou e tocamos o negócio para frente. Hoje, os serviços são poucos. A clientela continua vindo do interior. Na cidade, pouco se vê carroças. Essas estão quase prontas. Custa, em média, 900 a mil reais. Depende do serviço. Hoje, escassos. Em 2013, caiu bastante a produção. Este ano, os carroceiros ainda não apareceram por aqui. Agora está um pouco parado, por causa do que eu acredito que é realmente por causa da seca, né? Porque se houver um bom inverno e toda a roça do interior tem uma boa safra de legume, né? Boa safra de mandioca. Aí, por causa disso, pode haver uma boa venda de carroça. Geralmente, vem mais da banda do Maranhão, vem da banda de Camusim, como a gente já vendeu várias carroças para a área de Camusim. E também da banda do Brejim também. O Brejim também a gente já vendeu bastante. E é isso aí. É só para essas áreas assim mais de interior que a gente vende. E aí E aí E aí